Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um produto que eu tô usando já faz um ano e pouquinho e eu tô amando demais e eu fiz um vídeo pra vocês, mostrando pra vocês que eu estava usando, utilizando esse produto e que estava me fazendo bem e eu continuo usando depois de um ano e vou falar pra vocês os benefícios que esse produto me trouxe. Gente, eu vou começar já falando pra vocês porque senão vai ficar um vídeo meio longo porque são várias coisas que eu quero falar pra vocês e quero também tirar algumas dúvidas eu não sou médica, gente, eu não sou nutricionista, eu sou apenas uma pessoa que gosta de coisas naturais de produtos naturais e esse produto me ajudou muito, mas muito mesmo e eu continuo usando eu vou falar pra vocês os benefícios e responder algumas perguntas que eu mais ou menos entenda pra responder algumas eu não posso responder pra vocês porque eu não sou médica e também não sou nutricionista nutricionista, não entendo muito bem. Gente, ó, eu vou mostrar pra vocês essa amora aqui que eu mostrei no outro vídeo que eu fiz há um ano, um ano e mais ou menos, um ano e pouquinho, um ano atrás essa embalagem aqui, essa embalagem de cápsulas de amora essa embalagem aqui já é a quinta embalagem que eu comprei porque eu comprei duas nas lojas americanas eu falei pra vocês que eu tinha comprado lá nas lojas americanas, tinha pagado, tinha pagado não, né tinha pago uma quantia assim um pouquinho cara das duas porque tinha frete e tudo mais então eu comprei duas embalagens, mas gente, eu acabei encontrando um mundo verde numa cidade aqui vizinha minha então eu fui lá no mundo verde porque na minha cidade não tem mundo verde eu fui no mundo verde lá e encontrei ela por R$31,10 dessa mesma marca que é a Unilife essa daqui, olha. Então eu encontrei lá por R$31,10 e eu comprei mais duas embalagens dessa que essa já está acabando e aí na minha cidade, como eu falei no outro vídeo pra vocês que eu não encontrava a amora, eu acho que devido a bastante procura porque o pessoal tá descobrindo que faz muito bem pra menopausa e alguém me perguntou, alguém não, várias pessoas me perguntaram no comentário se eu estava realmente na menopausa, era uma brincadeira gente que eu disse que a gente tá chegando na menopausa, chegando, né eu tenho 44 anos, mas ainda não entrei na menopausa mas depois eu explico pra vocês o que eu sentia que melhorou muito e aí nessa farmácia, voltando assunto da farmácia de manipulação eu encontrei a Amora Miura da Herba Medi e eu comprei pra Amora Miura pra ver se era boa mesmo, se eu ia gostar e eu gostei muito e essa aqui custou R$20,00, gente ela custou bem baratinho o valor aqui, olha, R$20,00 ela custou bem barato, assim, perto da outra da Unilife eu amei essa marca, é muito boa mesmo dá muito resultado a ingerir as cápsulas eu gostei muito, até que essa é a quinta cápsula é a quinta embalagem que eu compro e essa daqui, gente, não fica atrás também não eu gostei muito, já tá, olha, acabando eu tô utilizando a cápsula como eu mostrei pra vocês elas são parecidas, olha essa é da Herba Medi gente, então deixa eu começar falando pra vocês os benefícios da Amora Miura pra mim gente, deixa eu falar pra vocês também o que eu também fiquei sabendo que tem que ser a Amora Miura não a Amora, não somente a cápsula de Amora tem que ser a Amora Miura que dizem que é a melhor Amora que tem mais propriedades que nos ajudam mais então tem que ser a Amora Miura foi o que eu aprendi também mas desde o início eu já comprei essa também é a Miura, olha é a Amora Miura então, gente, deixa eu começar vendo aqui algumas perguntas e também alguns comentários que eu recebi eu recebi muitos comentários nesse vídeo mas eu vou tentar aqui sanar alguma curiosidade do pessoal o que eu sei, posso falar o que eu não sei aí eu não posso falar, né gente deixa eu começar emagrece realmente? eu tive várias perguntas no meu canal perguntando se emagrece realmente gente, olha, deixa eu falar pra vocês de início eu senti assim que desenchou bastante, sabe? porque eu retenho muito líquido então quando, assim, eu vou ficar assim quando eu vou ficar menstruada eu tenho muita, muita retenção de líquido então isso melhorou muito mas melhorou demais tipo assim, eu engordo 3 quilos 3 quilos e meio teve meses que eu chego a engordar 4 quilos na época da menstruação então é muito complicado então desenchou bastante mas é como, gente até remédio mesmo emagrecer a gente tem que segurar a boca porque se a gente não segura a boca a Amora, ela não vai fazer o efeito sozinha ela ajuda, assim, dá uma secada a gente perde um pouco o líquido ela é diurética então é muito bom mas, assim, precisa de ajuda, né? é melhor o chá? muita gente disse nas... comentou lá algumas pessoas perguntaram e outras disseram que o chá é melhor e babá então, gente eu também acho o chá muito bom excelente mas pra quem não tem tempo pra quem tem... que a vida é corrida e também eu andei dando uma pesquisada porque vi essa pergunta e vi várias pessoas falando do chá e eu já tomei o chá também gostei bastante e fui dar uma pesquisada e realmente as cápsulas elas concentram muito mais a Amora ali então a Amora é triturada claro que de uma marca boa uma marca de confiança que você vai ver que ali realmente são é... que é a Amora mesmo porque tem muita marca que não é de confiança, né? então a gente tem que ver direitinho essas duas marcas eu super indico pra vocês que eu gostei bastante então ela tem mais concentração ali de... é... faz aquele... tritura tudo, né? toda a folha e faz aquela... é... concentra naquela cápsula bastante é... Amora, né? então tipo assim a gente toma duas cápsulas ela já... 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 supri o que a gente precisa e é bem concentrada eu gostei muito mesmo então eu prefiro as cápsulas pela praticidade eu acho muito bom fica mais fértil alguém me disse na... nos comentários que fica mais fértil tomando a Amora gente, eu não sei porque eu já fechei minha fábrica, né? então vocês ficam mais fértil se não fica isso eu não sei responder pra vocês manipulada é melhor? gente se for uma farmácia de manipulação de confiança com certeza é melhor eu acho porque se é uma farmácia de confiança que você acha que que você pode mandar manipular com tranquilidade com certeza é muito bom não que é melhor vai ser a mesma coisa vai ser a Amora em cápsula, né? pode atacar o estômago? sim ela é ácida mesmo quando a gente come a frutinha a gente vê que ela é bem ácida então o que eu faço? eu não tenho gastrite mas se eu tomo a Amora a cápsula com pouca água eu sinto que dá uma cremaçãozinha no estômago então eu tomo assim tipo uma garrafinha de água 500ml de água então eu levo pra lá e pra cá eu vou tomando depois que eu tomei as cápsulas eu não sinto dor nenhuma queimaçãozinha nenhuma então eu faço isso eu tomo com bastante água e isso é pra qualquer qualquer remédio mesmo que você vai ingerir toma bastante água gente que é uma dica muito boa que aí ele passa direto e não dá queimação desculpa gente quem toma anticoncepcional pode tomar porque acho que essa pessoa fez essa pergunta porque tem medo que talvez interfira no anticoncepcional que possa dar algum probleminha aí gente se eu não sei responder pra vocês eu só acho que não acho que não tem problema nenhum porque a Amora acho que não tem todo esse poder de tirar um efeito de um medicamento eu só acho então é legal conversar com o seu ginecologista perguntar pra ele eu tenho 22 anos e posso tomar cápsula de Amora? eu acho que sim gente ela é muito boa ela tem antioxidante regula os hormônios melhora o sono diminui o colesterol ruim melhora a ansiedade isso que eu tirei na internet por isso que eu estou lendo aqui mas em mim eu senti tudo isso e em mim gente melhorou muito o cabelo deixa eu falar pra vocês o meu cabelo teve dois cortes químicos o ano passado finalzinho do ano retrasado comecinho do ano passado então eu tive dois cortes químicos o meu cabelo quebrou muito eu cortei bem curtinho e aí ele ficou muito muito quebradiço e muito opaco muito feio e eu percebi que a Amora ajudou bastante na recuperação dele que ainda está se recuperando olha as pontas dele ainda é ainda está meio quebradiça porque por causa da química né mas aqui olha olha ele está nascendo é nascendo não né crescendo o cabelo forte todo esse cabelo que quebrou gente tem muito cabelo aqui pro meio da cabeça que quebrou tudo então eu tenho muito cabelo sorte minha senão eu ia ficar com o cabelo muito ralinho e eu percebi que ajudou muito no cabelo deixou o cabelo com mais vida e eu tomo uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite no começo eu tomava duas de manhã e duas à noite agora eu só tomo uma uma de manhã outra à noite é muito bom pro cabelo eu amei demais pra pele também achei que ajudou bastante porque eu ultimamente agora antes eu tomava o óleo de coco tomava outras coisas também mas eu dei uma paradinha e só tô com a cápsula de amora e com o colágeno mas eu tô gostando muito mesmo gente deixa eu falar pra vocês mais benefícios pra mim a ansiedade minha também melhorou bastante eu sou muito ansiosa eu achei que melhorou muito ajudou muito o sono gente eu já sou de dormir bem eu durmo muito bem então isso eu não posso falar pra vocês que se melhorou ou não melhorou eu continuo dormindo muito bem e dizem também que é bom pra dizem não eu vi que ela tem componentes que é muito bom pra osteoporose pra prevenir osteoporose então a gente que já vai chegando numa idade que esse negócio de osteoporose é bem complicado então bem legal tá ingerindo também e eu acho que só tem coisa boa gente eu achei assim maravilhosa e esse meu vídeo é o meu vídeo do canal que tem mais visualizações eu fiquei muito feliz de ver que tem muita gente que se preocupa com a saúde e eu continuo indicando pra vocês e essas duas marcas aqui eu estou amando essa é bem mais baratinha mas mesmo assim pra mim não eu continuei assim eu já estou usando ela há um tempinho também olha veio cheia já está quase vazia e e eu estou amando muito essa marca que é a Herbamed e nenhuma é e essa daqui Unilife nenhuma é propaganda viu gente é tudo eu estou falando pra vocês das marcas porque são as marcas que eu encontrei uma foi pelo site e a outra pela aqui na minha cidade mesmo que eu já estou encontrando graças a Deus é uma cidade pequena então é difícil chegar a essas coisas assim mas eu acho que o pessoal deve ir procurando bastante então acho que está tendo muita procura e aqui que é uma cidade menorzinha também estou encontrando gente deixa eu falar pra vocês tem um canal da Cacau Schwarzman 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 eu nunca consigo falar o nome da Cacau direito eu sei que é Cacau ai meu Deus do céu ela fez um vídeo gente falando das cápsulas ela mora na Suíça e ela não encontrou lá e pediu pra sobrinha dela levar pra ela e ela estava com os calorões da menopausa com todo o sofrimento da menopausa e as cápsulas de Amora sanaram completamente aquelas calorões aqueles problemas que ela teve que ela estava tendo na menopausa ela estava muito sofrido ela sentia calor de repente sentia frio ela não estava aguentando mais e ai ela pediu pra sobrinha levar pra ela daqui do Brasil ela teve assim uma melhora de quase 100% gente ela ficou assim super super feliz com a Amora e indica muito e ela realmente está na menopausa e eu vou deixar o link dela aqui no canal pra vocês eu vou deixar o link dela aqui no canal pra vocês irem lá e verem esse vídeo que vai ajudar muito vocês que estão procurando também pra menopausa que estão sentindo esse sofrimento todo da menopausa então se vocês entraram aqui no meu canal pra ver esse tipo de vídeo falando sobre a menopausa que isso eu não posso falar ainda pra vocês que eu não estou na menopausa vocês eu vou colocar aqui o link aqui embaixo é só clicar no link que vocês vão direto no vídeo dela tá bom um beijo pra todo mundo pessoal espero ter ajudado vocês se inscrevam no meu canal gente dá um joinha aí e o meu canal pessoal não é só de dicas de produtos naturais o meu canal é de tudo um pouco eu tenho vlogs faço vídeos dia a dia vídeos de faxina então não é um canal só de dicas de produtos naturais tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau gente